Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Nessa atividade de masculino e feminino, o número 1 está pedindo para nós ligarmos o masculino ao feminino. Então na primeira coluna nós temos menino, cão, leão, lobo e macaco. E na segunda coluna, cadela, menina, loba, leoa e macaca, nós iríamos ligar menino, qual é o feminino de menino? Menina, de cão, cadela, de leão, leoa, lobo, loba e macaco, macaca. Tá ok meus amores? Vamos agora para a próxima página. No número 2 está assim, leia as palavras abaixo e classifique-as em substantivo masculino, ou feminino. Então as palavras que nós temos são herói, genro, boi, zangão, galo, galinha, égua, abelha, nora, heroína, cavalo e vaca. Na coluna do masculino ficaram as palavras herói, genro, boi, zangão, galo e cavalo. Qual é o feminino de herói? Heroína, de genro, nora, boi, vaca. De zangão, é abelha, de galo, é galinha e de cavalo, é égua. Ok meus amores? Façam com capricho, com letrinha cursiva e eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer essa atividade. Um grande beijo no coração de vocês, até a próxima.